Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, onde hoje a gente já fala pra fazer sobre cabelo. Hoje eu vou fazer um penteado no meu cabelo, fazer cheio de trancinho no meu cabelo, coisa que eu nunca fiz. Sempre tive vontade, sabe, de colocar aquela trancinha, mas nunca coloquei. É bom que eu vejo como é que vai ficar, espero muito que vocês gostem. Gente, a ideia de fazer esse negócio, né, é porque, olha como meu cabelo tá, gente, ó, até aqui de cacho. E eu tô meio que passando uma transição, né, porque eu sempre entro transição e nunca vou adiante. Mas dessa vez eu tenho que continuar seguindo firme, né, depois do meu cabelo, gente, meu cabelo tá, caiu muito, meu cabelo depois da Covid. Aí também eu parei de um pouquinho de química pra poder ele ficar bem forte e meio que tá a transição caindo. Mas vamos ver, né, ainda cortar, cortar tudo, ainda não vou cortar tudo, não. Mas eu já cortei bem o pedaço dele, ele tava grandão, tive que cortar por causa que caiu muito, a espalda ficou muito fina. E é isso aí, gente. E eu tô resolvendo gravar pra vocês, né, pra quem tem muito de menino que tá aí em transição. E uma dica, né, de poder fazer um penteado, eu vou estar sempre trazendo um... É, vida de mãe. Enfim, não sei o que eu tava falando, eu vou estar trazendo, gente, várias dicas, né, pra quem tá em transição, vários penteados novos. Espero muito que você goste, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like. É isso aí, gente, bora lá pro vídeo. Gente, vamos lá, gente. Meu cabelo, ele tá úmido, tá? Ele não tá muito molhado, também não tá seco. Mas quando for secando, eu vou molhando, que vai ser melhor. E eu não passei creme pra o creme não ficar escorregando muito, sabe, pra a trancinha não ficar desfazendo? Aí, gente, eu não sei se eu vou fazer aquelas trancinhas estilo... Balãozinha, sabe? Porque meu cabelo tá cheio assim, mas eu tenho muito pouco cabelo. Aí eu tô com medo de fazer aqui, já tá muito fininho, porque aqui nas pontas eu quero nó, as pontas tá muito finas. Aí eu não sei se eu vou fazer até aqui assim, depois eu faço uns tetos, fazer uns cascos nas pontas, não sei. Mas, gente, eu também vou estar usando esses elastiquinhos aqui, ó. Tá colocando, eu vou usar as pretas, vou colocar, segurar bem a raiz, sabe, pra ficar bem puxadinho assim. Porque eu não consigo fazer uma trancinha que repuxa muito a raiz. Aí eu não vou ficar uma coisa muito frouxa. Aí eu vou estar usando o meu elastiquinho e vou estar usando também um pouquinho de gel. Pra poder passar, pra poder ficar mais firminha, tá, gente? Gente, eu vou começar aqui e eu decidi que não vou fazer as trancinhas muito finas, não. Hoje não. No próximo vídeo, assim, eu faço. Mas porque eu tô com medo de depois embolar muito, me trançar com o meu cabelo. Ele tá muito fininho, muito ralo, sabe? Vai ficar muito fininho, fica difícil. Eu vou fazer as trancinhas mais grossas mesmo. Ao dividir um pedacinho aqui no meio, vou começar pela frente. Porque eu vou fazer esse lado de casa e depois eu passo daqui. Porque se eu não gostar, eu desfaço. Pra não ter que fazer desfazetura. Aí eu vou partir aqui assim, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou dar essa pontuação. Como é que tá aí? Vou fazer um foco nesse cabelo aqui, pra não ficar pôr apagando. Aí eu vou dividir aqui. Vai dividir certo, né, Simone? Vou partir aqui. Agora eu não sei se eu faço de três aqui ou se eu faço de dois. Deixa eu fazer de dois. E eu vou começar aqui embaixo. Passar gel aqui. Vocês podem estar usando gel em biol que vocês quiserem aí, já que vocês gostam. Vou passar um pouquinho aqui, cara, com esses cabelinhos aqui, gente. Dá mais esse pedacinho aqui, que é curtinho aqui, ó. Rarinho. A gente vai estar usando na escovinha que eu uso, só de pra pedir a cabela, tá vendo? Agora eu vou botar o elastiquinho aqui. Ó, a gente coloquei aqui. E agora eu vou trançar. Mesmo, ó, pegando esse pedacão. Precisa ficar fininho aqui. Mas a gente fica assim e fininho. Olha, gente, terminei a primeira aqui, né? E agora eu ponho esse pedacinho aqui. Ó, o gel. Ó, o gel. E agora eu ponho esse pedacinho aqui, ó. E agora eu ponho. E agora eu ponho. Olha aí, gente Eu fiz aqui Aí depois eu vou pentear esses cabelinhos aqui na frente Porque sabe, eu tenho muitos cabelinhos aqui na frente Eu pentei ele aqui Aqui pra trás, vai ver que vai dar Gente, ó, eu reparti aqui tudo Deixei tudo repartido Um aqui, um aqui, um aqui do meio E um aqui atrás Eu vou começar agora aqui atrás? Sou doida, né? Eu começo com a minha frente e eu não vou pra trás Vou começar aqui atrás que eu vou fazer Duas tranças aqui Reparei, ó, duas meias, tá vendo? Vou partir aqui no meio Aí vou fazer duas tranças aqui E aqui em cima, aqui no separado de meio Eu faço uma aqui, outra aqui e outra aqui Aí vou tampar o buraco do meio aqui Eu vou fazendo assim, tá, gente? Passar o gelo aqui, passar, ó Colocar o elastinho You'll be living your good life Catch a glass from the outside Then you, see me now, see me now, see now Don't need any time blind To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now You'll be living your good life Catch a glass from the outside Then you, see me now, see me now, see me now Don't need any time blind Terminei aqui atrás Sai de morto pra falar Terminei aqui atrás Aí agora eu vou vir Psicotope aqui de cima Gente, prendi o elastinho aqui e tudo Agora vou começar a te lançar aqui Psicotope aqui de cima I wanna be someone who says There's more than meets the eye Show off your fantasy reality Whoa That's yours but I'll keep doing mine Hi, Disney Minha crisis tá acabando Agora só falta duas, gente Só falta duas Eu vou parar aqui Vamos voltar só com o resultado final Olha, gente Gente, o resultado final Vocês gostaram, gente? Eu gostei muito Eu achei que não ia ficar assim não Porque meu cabelo é muito fininho, sabe? Tá muito binguado Esse ponto é muito fininho Mas até que você é bonitinho Se você tiver um cabelo mais cheio Aquilo já vai ficar muito mais bonito, gente Mas eu gostei muito Vou fazer sempre agora Que vocês deixaram, gente Pra me prender assim, ó Será que eu tô bonitinho? Ai, fiquei parecendo matura Vocês gostaram, gente? Eu gostei muito, gente É isso aí, gente Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo Até o próximo penteado Tchau Tchau Tchau